O Tambaqui da Amazônia vem ganhando destaque no cenário brasileiro, tanto que o governo federal e o governo de Rondônia realizou nesta quarta-feira, dia 7, o Festival de Tambaqui da Amazônia, nas planadas dos ministérios, com destaque para o pescado do nosso estado. Na atualidade, o estado de Rondônia produz mais de 75 mil toneladas anuais de tambaqui em cativeiro, com capacidade para atingir 1 milhão de toneladas em 5 anos. O pescado rondoniense vem sendo comercializado em 18 estados brasileiros, exportado para o Peru e Ásia. Em Rondônia, são mais de 1.800 hectares de lâminas de água, em 4.800, pequenas, médias e grandes propriedades rurais. Estamos na linha 196, lá do sul, no município de Rolim de Moura, na propriedade do seu Francisco Faustino Neto e da dona Cleonice Montai. Eles têm 95 tanques de peixe em 17 hectares de água e chegam a atirar 95 a 100 toneladas de tambaqui ao ano. Dona Cleonice explica que vai aumentar a sua propriedade. E falam como está sendo feito o trabalho de criação de tambaqui e a rentabilidade comercial do pescado. Com a expansão do mercado, fica mais fácil a venda, né? Porque aí a gente consegue escoar essa produção. Porque hoje, às vezes, fica peixe estocado e algumas propriedades. Graças a Deus, não é o nosso caso. Mas, com a expansão da piscultura no estado de Rondônia, é preciso também que essa exposição escoa para outros estados, para que haja uma venda, né? E com a venda, o preço também fica melhor. Hoje, atualmente, quantos funcionários vocês têm aqui que trabalham com vocês? Nós temos quatro registrados e, algumas vezes, a gente contrata diarista. Foi com bastante luta, né? Que nós começamos ainda num período onde era muito desconhecido a piscultura aqui em Rondônia. A gente começou aqui, na realidade, na linha 204, né? Na nossa região aqui de Rondônia mesmo. E a gente viu que poderia dar certo. Na época, o financiamento para a piscultura era caso, assim, muito difícil. Mas a gente foi aos pouquinhos, né? E agora, graças a Deus, a piscultura já se cresceu aqui na região. Hoje, nós temos a facilidade para conseguir financiamentos para a construção. E, assim, para quem tinha pouco espaço para produzir, a piscultura foi a melhor opção. Dionísio, secretário de Agricultura do município, fala dos benefícios do tambaqui para os consumidores. Várias proteínas, né? Inclusive, ele tem 20% de proteína e que é excelente para a saúde humana. Principalmente, ele tem o ômega 3, né? Que são antibióticos aí que influenciam no coração. São a gordura boa do peixe que a gente fala. Uma parte importante é a desburocratização ambientais, que é o gargalo que a gente tinha. E também, o incentivo que o governo está dando, através, abaixo do ICMS, né? Do peixe e da ração. Isso faz com que os nossos produtores animem em produzir o peixe, né? Aproveita e fala de outra espécie, o pirarucu, também bastante produzido em cativeiro na nossa região. Nós temos que incentivar a produção do pirarucu e também a comercialização. Nós temos que mostrar para o Brasil, para o mundo, que nós temos um dos melhores peixes aqui da Amazônia, que é o pirarucu. Também tem um sabor excelente, né? Já foi concluído isso. Então, nós só temos que divulgar esse potencial que o nosso pirarucu aqui da Amazônia tem. E a gente está começando um trabalho aqui no município de Rolim de Moura com o pirarucu também. Porque a gente entende que nós não podemos só ficar no tambaqui. Nós temos também que incentivar os nossos produtores a produzir o pirarucu, que é um excelente peixe. Estamos agora na parte de produção, aqui na propriedade da dona Clonice, do seu Francisco. Dona Clonice, explica um pouquinho desse trabalho que a senhora estava fazendo. Além de proprietária, coloca a mão na massa também. Fala um pouquinho das qualidades e os tipos desses peixes que vão para os seus clientes. Então, é um peixe que o cliente pede em lanchonete. Esse aqui é para uma lanchonete. Ela vai fazer esse peixe aqui frito. Esse aqui também, que é um peixe filé, sem espim. E o peixe inteiro, chicado, também frito. Aí, quando ele é maior, vai fazer assado. Aí, quando ela pede nesse peixe, ele é tirado o filé, mas o peixe permanece inteiro. Aí, nós temos também o processo que está sendo feito ali, a costelinha, que é para outra lanchonete. Aí, é feito o filé sem o couro. Só o filé puro também. Ainda vai ter esse processo aqui ainda. A gente pega larvas, aí com 20 dias, ela já está pronta para ser colocada em tanques maiores. Ela já com 2 gramas. Aí, ele fica ali, eu vou povoando de acordo com os tanques que vão sendo limpos. Vão sendo retirados os peixes grandes. Esse tempo que ele leva de alevinos, ele fica 3 meses para serem povoados. Com 3 meses, ele vai em torno de... Eu deixo sempre em torno de 1 ano. 1 ano, 12 meses, 13 meses, ele vai estar atingindo aí 2,5 kg, 3 kg, já pronto para o abate. Aí, se a gente dá um pedido de peixe de 1,5 kg, aí ele já vai para um tanque aí que está com 7, 8 meses, a gente abate 1,5 kg, 1,8 kg. Hoje, aqui, a senhora trabalha através de pedido. O cliente pede, você monta o pedido de forma que o cliente está querendo. Exatamente. De acordo com o cliente, a gente abate e faz o processamento. Dependendo do tamanho. Os pedidos, naturalmente, são entre 1,5 kg a 3 kg. Dependendo do tamanho.